Graças e paz amados em Cristo Jesus, meu bom dia pra você que está aí acordado nesse momento comigo. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para realizarmos a oração da meia-noite. E eu creio que o Senhor vai estar abençoando a sua vida. Eu creio que o Senhor vai manifestar o teu poder, a tua graça, a tua glória sobre nós. Eu sei que o Senhor é maravilhoso e quer nos abençoar nessa madrugada. Por isso nós estamos aqui. Confesso a vocês que meu coração está cheio de prazer e de alegria. Para estar aqui, para reunido com vocês, realizarmos a oração da madrugada. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a minha vida. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Nós cremos no poder da oração e vamos levar os nossos problemas aos pés do Senhor. E cremos que Deus vai abençoar a nossa vida. Eu quero, desde já, estar agradecendo a presença ilustre na nossa live. Do Osmir Troca, meu parceiro de oração, meu amigo. Também a nossa irmã, Lia Moreira. Que Deus possa abençoar a vida dela. A minha esposa, Lia também, que está aqui do meu lado, conectada conosco. E nós vamos estar nessa madrugada falando com Deus. Eu quero agradecer também a Gilane, minha filha, que já está conectada também. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Para isso, Ele nos trouxe aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração a companhia de vocês. Eu quero orar nessa madrugada para a Fabiana Lopes, que também está nos pedindo oração. Que Deus possa abençoar a vida dela. Eu quero estar abençoando a vida de todos os irmãos que nos pediram oração. Eu quero que Deus realize grandes sonhos e grandes milagres nessa madrugada. Lucimara Pazotti, Deus te abençoe, minha amada, em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês que já estão conectados conosco. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a nossa vida. Riele Moreira, a filha da nossa irmã, Lia Moreira. Que Deus te abençoe, minha amada. Eu tenho certeza que Deus tem uma benção especial para você e para a sua família. Valkyria Jovito, muito bom ter a tua presença aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida também. Por isso, nós estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, prazer. De estar aqui, nos preparando para falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada uma de vocês. Malu Silva, Deus te abençoe, minha irmã, em Cristo Jesus. Que a graça de Deus possa reinar no seu coração. Tenho certeza também que... Eu tenho certeza que você não está aí por um acaso. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada pedido, a cada momento. Porque nós cremos no poder da oração. Eu tenho certeza que Deus, nessa madrugada, vai te levantar do trono para abençoar a tua vida. Para realizar o teu sonho. Para responder o teu pedido. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai manifestar o teu poder para nos abençoar. As comportas do céu já estão sendo abertas. E Deus vai abençoar a nossa vida. Meu carinho também para a Angélica Frábio, que pede oração para sua irmã Susana Frábio. Angélica, Deus abençoe você, o Davi e toda a sua família. Deus abençoe a Susana, seu irmão e toda a família. Deus abençoe o teu irmão Ébio e toda a família. Deus abençoe o papai, o pastor Aparecido Frábio. Deus abençoe a tua mãe. Deus abençoe toda a tua família. Em nome de Jesus. Deus marcou esse encontro conosco. E Ele vai honrar a nossa fé, a nossa confiança. Ele vai abençoar a nossa vida, porque nós cremos no poder da oração. A oração é algo que move a mão de Deus. É através da oração que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. É através da oração que o Senhor nos responde. Através da oração que o Senhor vai abençoar as nossas vidas. Eu tenho certeza que nesta noite não vai passar sem que você seja abençoado. Nós vamos orar para o Paulo César Bronze. Que Deus abençoe a vida dele e toda a sua família. Nós vamos orar para você que está precisando de oração. Nós vamos orar para quem estiver enfermo. Nós vamos orar para todos que estiverem precisando de um emprego. Peço oração por mim, pois logo mais... Pois logo mais eu não sei o quê. Marcelo Borges, que bom ter você aqui, meu irmão. Saudades de você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida também, a tua família. Que Deus possa retribuir o carinho de vocês. Antes de orar, eu quero dizer para vocês mais uma vez. Vocês são a causa de eu estar aqui. De eu não sentir canseira, fadiga, sono. E vir aqui toda meia-noite orar com vocês. É porque vocês me incentivam. Vocês me dão força, coragem. E por isso nós estamos aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, retribuir para vocês em bênçãos dos céus. Que a graça de Deus paire sobre a tua vida nessa madrugada. Como sempre, nós estamos aqui com o caderno de oração. E eu quero estar orando em favor das pessoas que nos pediram oração. Marcelo disse que está com saudade de nós também. Ô querido, é muito bom ter a tua companhia aqui. Você sabe que você para mim é um filho e eu te amo de paixão. Para vocês que não sabem, a Angélica Frábio, o Marcelo Borges, foi jovem da mocidade que eu fui presidente muitos anos. Que Deus abençoe a vida desses meninos. Conheci esses meninos ainda bem adolescentes. Que os senhores já são donos de família, pai de família, mãe de família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muita saudade de vocês. Pois bem, nós vamos orar nessa madrugada para Dalva Aparecida, Lopes Oliveira e família. Eu quero orar para o Valdir e para a Maria Helena, meu cunhado e minha cunhada. Eu quero orar para a Karina Zonzini, para a Joceline Oliveira, para o Jailson Lima de Oliveira, para a Raimunda Maria de Faria, para o Bruno, para a Thaís, para o Heitor, para a Helena. A Thaís é minha sobrinha, o Bruno é meu sobrinho, o Heitor e a Helena são seus filhos. Que Deus abençoe esses irmãos em nome de Jesus. Eu quero orar para a Joana Silva, eu quero orar para a Angélica Frábio e para o Davi, seu esposo, para o filho, para a Suzana Frábio, como já citei, e família. Nós vamos orar para a Maria Silva e família, para a Aline Santana. Nós vamos orar para a Valquíria Jovita e família. Nós vamos orar para a Lia Moreira, para a Riel e para o Leandro. Nós vamos orar para a Silmara Laranjo. Nós vamos orar para a Fernanda Zambon, para a Adriana Ribeiro, para a Isadora, para o Enzo, para o Álvaro, para o Reinaldo, para a Nisley. Nós vamos orar para o Rafael Zanin. Nós vamos orar para a Santina de Carlos. Nós vamos orar para a Sueli Soares dos Santos, para a Marimeide, minha sobrinha. Para o Carlos Antônio, meu sobrinho. Para o Carlos Eduardo, meu sobrinho e família. Nós vamos orar para o Antônio, Carlos e família. Nós vamos orar para a Mercedes, Mendes e família. Para a Aparecida, Greg Ferreira. Nós vamos orar para vocês que estão aí. Que Deus... Ah, Davi Lopes. Oh, Davi. Que bom ter você aqui, meu amado. A Silmara Laranjo. Que bom ter vocês aqui. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Deus vai responder os nossos pedidos nessa noite. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio na graça de Deus. Eu creio que Ele cumpre com a sua promessa. A Bíblia diz que é buscando que se recebe. A Bíblia diz que nós pedimos e receberemos. Então nós vamos crer nesse poder, nessa palavra. E Deus vai honrar a nossa fé e confiança nessa madrugada. Muito obrigado pela tua companhia. Preparados aí, já colocaram o copo com água perto do celular? Já colocaram peça de roupa, fotografia, documento profissional? E nós vamos orar. Coloque aí então, rapidamente, o seu copo com água. Ou qualquer objeto que você quer que Deus unja. Que Deus abençoa. Para as pessoas serem abençoadas. E nós vamos estar orando para cada um de vocês. Oh, glória a Deus. Nós cremos no poder da oração. Lindalci Carvalho. Que bom, minha amada, ter você aí conosco também. Como é maravilhoso. Lindalci também fez parte da mocidade que eu fui presidente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe também o Davi. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Preparados aí, coração aberto. Vamos orar? Podemos falar com Deus? Vamos falar com Deus então. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que a graça de Deus possa ser sobre nossas vidas agora. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Glória seja dada ao Teu nome. Glória a Jesus. Eterno e poderoso Deus. Pai de poder e de misericórdia. Deus de misericórdia e graça. Mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença. Eu agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Pelos irmãos estarem conectados conosco. Jesus nos cubra com Tua graça e Teu amor. Abençoa, meu Deus, a cada um nesse instante, Senhor. As pessoas que nos pediram oração. Ali tem pessoas, meu Deus, que estão viciadas em alcoolismo, em tabagismo. Tem pessoas que nos pedem oração pelos filhos que estão viciadas em drogas. Senhor, eu quero, nesse instante, pedir a Tua graça em favor dessas pessoas. Pedir que o Senhor abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Pedir, meu Deus, que o Senhor unja essa peça de roupa. Consagre, meu Deus, esses documentos. Essa fotografia. Que o Senhor unja esse copo com água. Que o Senhor prepare, meu Deus. os Teus filhos para serem abençoados. Meu Pai, eu quero agora interceder também em favor dessa pessoa que está enfrentando depressão. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai. Que o Senhor cubra com o Teu sangue a Tua graça. Repreenda, meu Deus, este mal. Coloca a Tua paz, o Teu amor, as bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Senhor, eu te peço nesse instante, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder e abrir a porta do emprego a quem estiver buscando uma oportunidade, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor é o dono da bênção. Também te peço que abençoe os nossos empresários. Abençoe os nossos comerciantes. Abençoe a quem trabalha por conta. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada pessoa nesse instante em nome de Jesus. Senhor, abençoe a quem está conectado conosco, Senhor. Tu conhece todos. E eu sei que o Senhor vai estar agora movendo as águas. Que cura, que liberta, que abençoa. Que o Senhor nesse instante vai estar estendendo as mãos em direção a cada um dos Teus filhos. Resolvendo os problemas, não importa o que seja, meu Deus. Se há causas impossíveis, o Senhor é o Deus do impossível. Se há causa na justiça, o Senhor vai dar a vitória agora em nome de Jesus. Senhor, eu peço nesse instante em favor da pastora Ruth e do pastor Antônio Passos. Que estão esperando, meu Deus, pela aposentadoria há tempos. E essa justiça lenta não toma providência. Que o Senhor entre nessa causa agora. Resolva, meu Deus, para a glória e honra do Teu santo e poderoso mundo. Meu Pai, eu quero agora interceder em favor da Lia Moreira. Que precisa da Tua bênção, Senhor. Tira, meu Pai, essa ansiedade do coração dela. Esse medo, esse pavor. Senhor, ó Jesus, cura essa pressão alta. Que o Senhor faça o milagre acontecer na vida da Tua filha. Senhor, eu quero interceder também em favor do pastor Alfredo. Do pastor Luiz Século. Que o Senhor visita eles agora, Senhor. Levando a Tua graça. Levando a cura. Levando a libertação e a paz para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, eu intercedo em favor do nosso prefeito Dilador Borges. Da sua esposa Delmerce, Primeira Danha. Da vice-prefeita Edna Flor. Senhor, da Luciana e de todos que contraíram esse maldito vírus da Covid. Que estão enfrentando essa tristeza, essa dor. Que o Senhor cura agora essas pessoas. Que o Senhor queima, meu Deus. Esse maldito vírus. Senhor, eu quero interceder em favor do filho da Mendes Silva, Miami. Meu Deus, visita o presídio agora onde tem pessoas que precisam da Tua graça. Que o Senhor, meu Deus, resolva. Que o Senhor, meu Deus, liberta. Que o Senhor, meu Deus, salva. Que o Senhor perdoe o pecado dessas pessoas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Senhor, eu intercedo agora em favor dos policiais do bem. Que luta para nos proteger, que nos guarda, Senhor. Que o Senhor abençoe e proteja eles para que nenhum mal aconteça com eles. Pai, eu quero interceder agora também em favor dessa mãe. Que chora pelos Teus filhos. Que o Senhor tire essa maldição da droga, Senhor. Esses vícios malditos que levam as pessoas a se distanciar do Teu caminho e do convívio social. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Que o Senhor tenha as bênçãos para derramar nesse instante sobre cada uma dessas pessoas. Meu Deus, abençoe e eu Te peço quem está conectado conosco, Senhor. E Te agradeço pela vida dessas pessoas. Obrigado pela nossa comunhão e amizade, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando a todos. Senhor, são várias pessoas. Eu já citei nome de várias pessoas que estão conectadas conosco. E tem pessoas chegando agora. Mas o Senhor conhece o coração de cada um e vai abençoar essas pessoas. Vai resolver o problema, não importa o que essas pessoas estejam precisando. O importante é que o Senhor é o Deus da pura. O Deus da libertação. Da realização do milagre. O Deus que tudo pode. O único e verdadeiro Deus. A quem servimos e a quem adoramos. Por isso aqui estamos. Intercedendo, Senhor. Em favor dessas pessoas. E eu creio que o Senhor vai responder. Porque até aqui o Senhor tem me respondido. Mais um milagre, Senhor. Eu recebi o testemunho nessa noite. Não foi possível compartilhar ainda. Mas o Senhor, eu agradeço por estar nos respondendo. E pessoas alcançando bênçãos e vitórias. Senhor, que esse dia que se iniciou seja um dia de paz. Um dia de realização. Um dia de muitas bênçãos. Para essas pessoas que estão conectadas conosco. Para as pessoas que nos pediram oração. Eu agradeço, Senhor, de coração. Essas pessoas que estão me ajudando, Senhor, espiritualmente. Para que eu possa estar na presença Tua e te agradecendo. Eu quero orar para a neta da Neusa Bronze, Senhor. Para a Daniela. Que o Senhor visite ela. E resolva o que ela estiver precisando nessa madrugada. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu me levanto agora contra toda a força do mal. Para destruir toda a obra do Satanás. Obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Obras que foram feitas na encruzilhada. Na boca de sapo que caia por terra. E seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa estar nesse instante desfazendo toda a obra de Satanás. Quebrando a corrente maligna e maldita. Quebrando todo o poder do diabo e do inferno. Senhor, liberta essas pessoas. Não deixa que esse mal atinja. Essa pessoa que foi colocada o nome na encruzilhada. Que essa pessoa seja protegida pelo sangue do teu amado Filho, Jesus Cristo. Senhor, abençoe a Ivanil de Andrade, Senhor. Que Deus possa agora estar abrindo as portas dos céus e derramando a bênção sobre elas. Sobre o Marcos. Sobre a Mariana. Sobre a Heloísa. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas, meu Deus. Senhor, cumpra com teu sangue precioso, meu Pai. A cada um dos teus filhos. Que ora comigo agora e aqueles que me pediram oração. Senhor, que esse dia que se iniciou seja um dia de muita paz para os corações. Que o Senhor, meu Deus, esteja nesse instante abençoando a cada um dos teus filhos. Nesse instante eu repreendo Satanás, o tranca-rua. Que tenta impedir as pessoas de serem abençoadas. Que tenta fechar a porta do emprego. A porta da paz e da felicidade. Ele está repreendido agora em nome de Jesus. Satanás, caia por terra agora e perca todo o teu poderio em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, proteger a tua igreja, os teus filhos. Proteja quem está orando comigo, Senhor. Abençoe a vida de cada um, meu Pai. Senhor, responda a minha oração. Eu te peço em nome de Jesus. Que essa madrugada seja uma madrugada de paz. Uma madrugada de realizações de sonho. Entra nas causas que estão na justiça. Resolva, meu Deus. Pai, que o Senhor liberta os cativos, os oprimidos. Liberta, meu Deus, aqueles que Satanás está aprisionando através de vícios. Através do pecado. Que essas pessoas sejam perdoadas e libertas pelo poder do sangue de Jesus. Pai, abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa as nossas autoridades. Abençoa o nosso Estado. O Governador. Abençoe, meu Deus, todos os secretários. Abençoa o nosso país. Abençoa, meu Deus, o nosso grande Brasil. O nosso presidente. Ajude ele a governar, Senhor, com punhos de aço. Que o Senhor tira do poder todos os corruptos. Que o Senhor faça cair por terra todos os políticos que são malfeitores. Que não se preocupam com a nação, mas sim com o seu bolso, com a sua família. Que caia por terra esse povo. Que eles percam o poder. E que haja, meu Deus, pessoas comprometidas com o povo brasileiro. Com a saúde, com a educação. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a nossa nação. Abençoar o nosso presidente. Os deputados federais e estaduais do bem. Os senadores do bem. E os ministros do bem. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa pátria brasileira. Tira de sobre o país, meu Deus, esse maldito vírus. Queima, destrua esse mal. Essa maldição. Que o Senhor, meu Deus, cure a quem estiver enfermo agora. Não importa a enfermidade. Para o Senhor não existe causas impossíveis. O médico pode dizer que não. Mas o Senhor diz que sim. E assim será. Para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que o Senhor me conceda vida e saúde para voltar aqui amanhã meia-noite. Para falar contigo. Para pedir as bênçãos para essas pessoas que estão conectadas. E nos pedir oração. Que o Senhor visite a cada um agora e responda a cada pedido. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora a cura. A libertação. A paz. A alegria. A felicidade. Para toda a família. E para todo o povo brasileiro. Meu Deus. Que o Senhor proteja essa família que está abalada, meu Deus. Por ação satânica. Que tem colocado o desejo do pecado. O desejo da traição. Da prostituição. Da prostituição do adultério. Que o Senhor liberta essas pessoas agora. E que elas sejam, meu Deus, abençoadas. E que esse casamento volte ao normal. Não deixe o diabo destruir famílias. Não deixe o diabo colocar intriga entre marido e mulher. Entre pai e filhos. Entre irmãos. Que caia por terra agora. Esse poder do satanás. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais essa noite. Muito obrigado, meu Deus, pelos amigos que estão conectados conosco. Mais uma vez eu te peço. Unja esse copo com água. Consagre essa peça de roupa. Essa fotografia. Esse documento. Honre a fé dessa pessoa. Que colocou a profissional, Senhor. Em busca de um trabalho. Abra a porta, Senhor. Para essa pessoa. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a graça. A Tua paz. Que isso nos basta, Senhor. Abençoa o nosso celeiro. O nosso pão sobre a mesa. Não deixe faltar o alimento, Senhor. Sobre nossa família. Que a paz, meu Deus, esteja nos nossos corações agora e sempre. Amém. Para você que colocou o copo com água. Você vai tomar essa água agora com fé. Crendo que o poder de Deus. E a unção do Espírito Santo. Vai te visitar agora. Essa água representa o bálsamo da cura. Da libertação. Da paz. Da harmonia. E você vai tomar com fé. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa noite. Obrigado, amigos que estão conectados conosco. Eu quero lhe lançar um desafio para todas as meia-noite vocês estarem conectados com Deus e comigo para nós fazermos essa oração. Para que o dia que se inicia seja dia de paz e proteção. Que Deus possa te proteger, te guardar, te guardar do perigo, te guardar de qualquer problema. E você alcança a graça e a vitória de Deus na sua vida nessa madrugada. Tome posse aí da tua bênção. Tome posse aí da tua bênção. Creia no poder da oração, no poder de Deus. Diga aí, Jesus, obrigado por ter me abençoado mais uma vez. E recebe aí a tua vitória. Em nome de Jesus. Até amanhã meia-noite, se Deus assim nos permitir, com vida e saúde. Espero eu que vocês entrem novamente na live. Para me ajudar, para me dar força espiritual. Para me continuar fazendo esse trabalho. Que o seu dia seja de paz. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reina. Em cada coração, agora e para sempre. Amém. Durmam com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.